Jesus, Jesus, não Jesus, 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 Luz Vem foder comigo, hoje Eu tenho pensado, sombrio Eu vou querer tê-la, mais vezes Mas se não quiser, no problem Eu tô chapado e caidinho Quando eu te vejo na rua Calça centro pé, que bunda Se você me der fome Sim, eu vou ligar com fome Eu tô chapado e caidinho Ei, qual o seu nome? Qual o seu jogo? E o jeito que cê fode? Ei, qual o seu nome? Qual o seu jogo? E o jeito que cê fode? Que cê ama? Vem foder comigo, hoje Eu tenho pensado, sombrio Eu vou querer tê-la, mais vezes Mas se não quiser Eu vou querer tê-la, mais vezes Qual o seu jogo? Qual o seu jogo? E o jeito que cê fode? Ei, qual o seu nome? Qual o seu jogo? E o jeito que cê fode? O seuvinho Ai, qual o seu jogo? Não vou... Qual o seu jogo? Eu vou dar algum momento